Salve rapaziada, como é que vocês estão? Lembrando que daqui a pouco começa a live do jogo pra galera que vai pra Arena da Baixada, pra galera que não vai pra Arena da Baixada a partir de uma hora a gente tá ao vivo, vai fazer todo o pré-jogo, vamos assistir o jogo junto vamos ter também o nosso pós-jogo, então conto com a moral de vocês conto com o superchat de vocês, vou falar baixinho, mas lembra de dar moral aqui pro canal três pontos e óbvio, a gente vai tentar entregar o melhor conteúdo possível vou pedir pra deixar o like lá na KTO, apostar na vitória do Atlético porque voltar a vencer no Campeonato Brasileiro assim como foi na rodada passada contra o Cuiabá, vai botar o Atlético numa posição que, não vou dizer que era a posição que a gente sonhava mas uma posição que a gente precisa passar pra gente chegar onde a gente quer estar que é no G6, é no G4, então se aproximar desse pelotão da frente é fundamental, beleza? então vou começar trazendo os pontos aqui pra vocês repito, deixa o like, me ajuda muito, me fortalece muito e o primeiro ponto é, o Atlético precisa voltar a ter controle do jogo contra o Grêmio contra o Cuiabá, um grande período sem posse de bola até pela vantagem construída desde o início do jogo contra o Bragantino, acho que em nenhum momento a gente conseguiu ter o controle do jogo a partir da posse de bola e não que o Atlético tenha feito dois jogos ruins, não foram mas eu acho que dentro da proposta do Varini importa muito essa intenção e conseguir ficar com a bola e conseguir dominar o jogo através da posse conseguir trocar mais passes, ter posses mais longas e acho que o jogo contra o Grêmio é bem propício pra isso então quando a gente entrar em campo óbvio que o mais importante é vencer com bola ou sem bola, mas eu acho que pra desenvolver uma ideia pra gente estar cada vez mais dentro dessa filosofia de jogo desse modelo de jogo do Marti Varini a gente precisa seguir algumas ideias independente do contexto e ter a bola é uma dessas ideias Número 2 o Grêmio é um dos melhores adversários pra o Atlético enfrentar nesse momento por quê? exatamente por essa questão de mudança de filosofia de jogo o Atlético ainda está num momento de entendimento, compreensão, assimilação de uma ideia que é exatamente essa de ficar mais com a bola de um jogo mais posicional de um jogo onde a gente ocupa mais o campo do adversário e o Grêmio é um time que marca muito mal o Grêmio é o segundo time que menos desarma no campeonato brasileiro acaba cedendo muitos espaços até pela característica do grupo do Renato então acho que nessa intenção de ficar com a bola o Grêmio é um adversário muito plausível por essa falta de pegada acho que, por exemplo, o Atlético sofreu muito contra o Bragantino e contra o Cuiabá nos duelos individuais e acho que vai ser um jogo que não vai oferecer tantos duelos individuais e se duvidar, dependendo da escalação que o Atlético entrar o Atlético está até mais pronto para esses duelos individuais Número 3, hoje o elenco do Atlético sustenta um time misto e ainda mantém um nível óbvio que você tem peças titulares que quando você muda você tem ali uma queda de nível mas se você tira ali 3, 4, 5 jogadores do time do Atlético dependendo das posições e bota alguns bons reservas a gente ainda consegue ser uma boa equipe como foi contra o Cuiabá saíram alguns jogadores a gente conseguiu manter o nível e ganhar o jogo Julimar, Fernando, Godoy Gamarra, Filipinho não sei se vai para o jogo confesso que eu não lembro da lista de relacionados mas João Cruz enfim alguns diores jogadores Micão jogadores que estão no banco de reservas e estão dando boas respostas então acho que hoje o elenco do Atlético ele comporta uma temporada que o Atlético tem mais de uma frente e nessa semana a prioridade eu acredito que seja o Bragantino passar do Bragantino chegar nas quartas de final da Copa do Brasil então para mim é super compreensível caso o Atlético queira poupar um ou outro jogador número 4 o jogo contra o Bragantino tem que ser um ensinamento para todos da defesa do Atlético porque o jogo contra o Bragantino esse recorte positivo da defesa do Atlético porque a gente não tomou gol o Léo foi obrigado a fazer grandes defesas mas eu acho que a gente foi muito exigido e a gente não tomou gol eu imagino que jogando contra o Grêmio a gente vai ser até menos exigido do que a gente foi contra o Bragantino e o que isso significa que se a gente mantiver o desempenho defensivo a gente tem tudo para não tomar gol também mas foi uma marcação muito forte um Atlético muito comprometido um Atlético muito compactado e é algo que a gente sabe que vai fazer o Atlético crescer na temporada como um todo um Atlético que tem uma rotina muito constante de sofrer gols jogo sim jogo sim isso não pode ser essa rotina isso não pode ser a realidade do Atlético muito pelo contrário a gente tem que se afastar dessa constância de ter a defesa vazada número 5 acho que isso ficou muito claro no jogo contra o Bragantino Lucas Esquivel é uma peça insubstituível hoje no Atlético a gente acabou de falar que o banco pode entrar e manter o nível não é o caso de Fernando Esquivel Esquivel volta contra o Bragantino dá assistência tem atuação de grande nível e se mostra talvez o jogador mais importante em questão de espaço de campo ele é o Fernandinho o Esquivel é influente em muitas zonas do campo influente na saída de bola influente na fase defensiva quando tem ali duelos contra o ponto adversário influente no meio campo na hora de construir influente no último terço na hora de ter ultrapassagens para fazer cruzamentos então o momento do Esquivel é um momento de cara está muito bem além de ser um jogador que erra pouco é um jogador que vem condicionando muito o jogo do Atlético não é à toa que quando o Esquivel está em campo o Atlético costuma atacar muito e muito e muito pelo lado esquerdo o time procura o Esquivel e o Esquivel também tranquiliza o jogo do Atlético o Esquivel faz o jogo do Atlético ser um jogo mais qualificado com mais conexões com mais troca de passe quando junta ali para fazer estrangulações a pele Esquivel Canob ou Julimar quem esteja ali na ponta o time funciona muito bem então é um momento muito positivo do Esquivel e acho que a gente precisa entender que hoje é um dos principais jogadores da equipe mesmo numa posição ali que nem sempre tem tanto protagonismo como a lateral esquerda né número 6 é um bom jogo para poupar o Fernandinho pensando o Bragantino eu não me incomodaria de poupar o Fernandinho a gente sabe que o Fernandinho ele cara é um jogador que já está indo para uma fase final de carreira vai precisar de descanso acho que entrando o João Cruz ali a gente consegue manter uma qualidade boa no meio campo para controlar o jogo para ter boa rotação para ter uma boa saída de bola então acho que para esse jogo o Fernandinho ou sendo 100% poupado ou tendo uma minutagem menor é o melhor dos mundos número 7 o Zappelli vive seu melhor momento com a camisa do Atlético e precisa continuar se provando eu não sei nem se é o melhor momento tecnicamente até acredito que sim mas com certeza é o melhor momento na relação com o torcedor a participação do gol no gol contra o Bragantino que o Zappelli acaba fazendo gol as construções constantes que o Zappelli vem participando de gol contra Serro contra Cuiabá contra também contra o Bragantino participa dos dois gols em um jogo muito difícil faz com que o torcedor entenda que existe um processo de amadurecimento um processo de crescimento ali do Bruno Zappelli a impressão que eu tenho é que o Atlético ele ataca melhor quando a bola passa pelo Bruno Zappelli passa pela qualidade do Bruno Zappelli que hoje é um jogador que quando o Atlético começa a se conectar quando o Atlético começa a chegar o gol adversário passa muito por essa capacidade técnica do Zappelli de sempre ser um bom passador seja numa zona mais afastada do gol mas cada vez é um passador melhor numa entrelinha numa zona mais próxima do gol tendo essa capacidade de pisar na área também então é um momento muito produtivo de um camisa 10 que é cada vez mais camisa 10 que é cada vez mais enganche que chama cada vez mais a responsabilidade e que a gente veja esse momento do Zappelli só se expandindo só melhorando só crescendo número 9 não número 8 hoje Coedio é um dos atletas que o Atlético mais sente falta existe um jogo do Atlético com Thomas Coedio e existe um jogo do Atlético sem Thomas Coedio Coedio além de criar muitas oportunidades e gerar muitas situações de gol é um desafogo muito importante para o Atlético naquele lado direito o Atlético tinha o lado direito talvez como sua zona mais improdutiva o Coedio pegou aquela zona qualificou fez ser uma zona tão perigosa quanto o lado esquerdo e além disso entrega um perigo constante um enfrentamento constante ali contra o lateral uma capacidade de um contra um muito grande então sinto que o Coedio vive um momento ótimo vive um momento que precisa ser explorado precisa ser incentivado número 9 Varine não dá a liberdade que o Canob precisa e a gente já conversou sobre isso algumas vezes que o Canobio é um jogador que precisa de muita liberdade o jogo do Canobio é um jogo muito anárquico não é um jogo posicional para ficar preso numa zona do campo mas é hoje o que o modelo de jogo do Martim Varine pede e exige do Martim Canobio mas vai continuar insistindo no jogador eu tenho certeza que o Varine vai continuar insistindo no Canobio até o Canobio se adaptar para mim está muito claro que o Martim Varine tem o Agostinho Canobio como um dos seus queridinhos para mim está muito claro que o Martim Varine tendo o Agostinho Canobio como uma peça ali que ele acredita muito então mesmo não se adaptando ou mesmo não tendo as características para o modelo de jogo do Varine o Canobio é uma peça que acho que vai continuar frequentando o time titular e isso influencia o nosso ponto de número 10 nosso ponto final que é lembra de comentar aqui embaixo concordo com o ponto 1 concordo com o ponto 7 concordo com o ponto 6 número 10 Julimar merece minutos minutos em campo seja como ponta ou seja como camisa 9 volto a dizer a força física do Julimar o momento do Julimar a coragem do Julimar a produção ofensiva do Julimar a capacidade de criar chances seja para ele seja para os seus companheiros não pode ser ignorado o Julimar hoje é uma das principais peças ofensivas do Atlético e está tendo uma minutagem inversa em relação ao que ele entrega era para ter uma minutagem muito mais relevante porque o Atlético gosta de ter o Julimar em campo inclusive o modelo de jogo do Varini o Julimar se encaixa muito bem melhor do que outros que vem tendo uma minutagem maior e acho que perder esse momento do Julimar é algo que o Atlético não deve fazer beleza? acabou por aqui daqui a pouco o live do jogo a gente vai falar tudo sobre Atlético e e Grêmio Atlético e Grêmio um jogo que foi muito importante aí né cara uma rivalidade que na Copa do Brasil pelo menos a gente teve vários confrontos inclusive o famoso confronto histórico de la remontadita del furacón tamo junto forte abraço é nóis até daqui a pouco espero vocês a gente bom mas